Você conhece alguém que é carente? Você conhece alguém que é super carente, que quer o tempo inteiro a atenção de alguém? Se você vai num lugar e não dá tanta atenção pra aquela pessoa, logo ela fala Ai, você não deu atenção pra mim, você deu mais atenção pro fulano. Esse é o tema do episódio de hoje. Hoje nós vamos falar sobre carência e pra começar, vamos entender que todo ser humano é carente. Inclusive os bichinhos são carentes. Uns são mais carentes e outros menos carentes. A carência afetiva tá ligada à construção do nosso eu. Sim, tá ligada à sua história. A forma que você foi educado, o quanto de carinho e atenção você recebeu ao longo da sua vida. O quanto você teve que chorar, espermear ou se dedicar demasiadamente pra conseguir a atenção e carinho dos seus cuidadores, das pessoas que você tinha ali ao seu redor pra cuidar de você. Quando uma criança teve ao longo da sua jornada o seu pote de amor satisfeito, ela tem a sua carência bem resolvida. Ela tem a necessidade do apoio, do reconhecimento do outro, mas isso não é algo que se ela não tiver ela vai morrer por conta disso. Não. Ela consegue lidar bem com isso. Aí eu pergunto pra você, como é que tá hoje o seu nível de carência? Tá muito alto? Tá mediano ou tá alto? A afetividade do ser humano está em todos os lugares. Desde um toque que você recebe até um toque que você não recebe. Desde um toque que você recebe até um toque que você não recebe. Sim, seja na porrada ou seja no carinho, tudo está ligado à afetividade do ser humano. Nós somos seres afetivos. O problema da carência acontece quando eu penso que é o outro quem vai sanar a minha necessidade de amor. É quando eu deposito no outro a satisfação da minha necessidade de amor próprio. E meu Deus, se é amor próprio, começa comigo me amando. E não com o outro me amando. O problema também está quando eu entendo que é o outro quem vai me completar. Se eu não tiver o outro na minha vida, eu vou morrer. Não é assim que funciona. Você precisa conduzir a sua vida, se conhecer, elevar a sua autoestima. Inclusive, autoestima tem um monte de vídeos sobre isso aqui no canal. No final, eu vou deixar para você como sugerido. Mas, com mais você se conhecer, com mais você elevar a sua autoestima, mais de boa você vai lidar com tudo isso. E o outro não vai ser como o ar. Se você não tiver, você vai morrer. Não. Sim, o outro te complementa, mas ele não te completa. Você já é pleno por si só. Então, eu vou ver.